Primeiro de abril, eu odeio nesse negócio de dia da mentira, tá? Eu sempre caio, sempre me engano, eu passo muita raiva com isso, então é um dia que eu me desligo de redes sociais. Mas eu queria falar com vocês sobre os jogos que vamos cobrir aqui no canal este mês, tá? Pelo menos são os planos, porque o mês começa um pouquinho mais devagar, agora em abril, porém, no final do mês, é um monte de jogo, todos que parecem muito legais, e alguns que a gente vai priorizar aqui na cobertura ou não, tá? Tem belos jogos, eu sei que vocês estão todos ansiosos pra Stellar Blade, tá todo mundo muito hypado pra Stellar Blade, né? Nossa senhora, é um jogo legal, né? Pera aí que a pouco a gente conversa sobre isso, vamos lá, começar, porque esse vídeo aqui não quero que seja muito longo, mas só pra vocês se planejando também, saber que jogos eu vou cobrir aqui, e jogos que talvez eu recomende você também, que gosta de seguir tendências a pegar, né? Essa primeira semana de abril tá meio fraca nos games, mas um jogo que eu achei interessante é o Wittering Rooms, eu não vou cobrir ele, tá? Ele parece que é um jogo de terror, side-scrolling, com um pouquinho de ação e tal, tem alguns elementos que parecem interessantes, mas eu não devo cobrir, tá? Mas eu sei que tem uma galera que gosta, então fica de olho, porque visualmente tá legal, não sai em português, mas sai pra todas as plataformas atuais aí amanhã já, né? Coisa linda, dia 2. Já no dia 5 a gente tem Songs of Valhalla, o visual desse jogo me deixou bem interessante, é uma pixel art que eu curto pra caramba, me lembrou um jogo que, eu não lembro exatamente o nome do jogo que era, mas tinha um joguinho que era assim, que você ia construindo o seu reino e tal, você vai pra esquerda e pra direita, e dessa maneira você vai construindo o reino e tal, e a temática é Viking, né? Parece bem interessante, achei bem legal, bem bonito, como eu falei, sai no dia 5, mas só pra PC, tá? Também não devo cobrir, talvez uma gameplay aqui no canal, porque o visual dele me interessou bastante, mas ainda não tenho certeza se é um jogo que eu vou trazer mais conteúdo ou não, mas é interessante, né? É bonito, parece difícil e tal, enfim, achei maneiro, fiquei curioso, veremos em breve o que vai acontecer. No dia 10 de abril tem um jogo, e esse me pega bastante, mano, chama Broken Roads. Ele é um RPG bem ou de escuta, ligado? Isométrico, você tem que montar o seu grupo, e uma porrada de decisões que você tem nos diálogos e tal, são coisas que influenciam no universo e na construção do seu personagem, tá? O jogo vai sair traduzido para português do Brasil, pra PC, mano, visualmente super interessante, é o estilo de gameplay que eu curto demais, tem uma vibe meio Fallout clássico, né? E tal, tem vários jogos desse estilo que eu quero jogar, e esse aí eu devo trazer uma coberturinha assim, porque ele é meio que o único grande jogo ali da segunda semana, pelo menos que me interessou, não, grande jogo digo, ele é independente, mas que me despertou o grande interesse. Vocês curtem jogo assim, que nem o Broken Roads? Tá chegando, eu acho que vai ser bem legal. Mano, esse é um dos jogos que eu mais tô esperando no mês de abril, tá? No dia 18, sai No Rest for the Wicked, e ele tá sendo muito hypado por duas comunidades. A galera que gosta de action RPG, que nem o Diablo, e a galera que gosta de jogo difícil, tipo Souls-like e tal. Porque a pegada do jogo é esse, ele é um RPG de ação, né, com câmera isométrica. Mano, o visual desse jogo tá parecendo muito legal, mas o que chama a atenção da galera é o peso dos movimentos dos personagens que a gente tá jogando, sabe? Então, os ataques são pesados, o design dos monstros tá animal, a arte do jogo tá linda, assim, o hype em cima desse jogo, eu vou te falar que esse mês é um dos maiores, e a galera realmente tá botando bastante fichinha de que esse jogo vai mudar tudo, como a gente enxerga jogos desse estilo. No dia 18, é só o early access do jogo, tá? O acesso antecipado, e ele é exclusivamente de PC ainda. Mas, se você curte jogos nesses dois estilos, eu acho que você tem que ficar com o radar aceso aí pra esse jogo. Já tem bastante conteúdo na internet do pessoal jogando, tem gameplay dos devs, e assim, de maneira geral, realmente, eu acho que essa é a maior promessa do mês de abril, tá? Mas comenta aí se você já sabia desse jogo, ou se você tá conhecendo por mim, e o que você achou disso que você viu. Porque, mano, eu preciso falar que esse aqui, se vocês abraçarem, eu vou cobrir com tudo aqui no canal, fechou? Quem me conhece, tá ligado? Que Manor Lords, obviamente, me pega, né? Ele é um jogo daqueles de gestão de cidade, né? No caso, vai ser uma vila medieval, muito profundo, com relações socioeconômicas da sua vila, você tem que fazer todo o desenvolvimento, como você vai organizar a gestão de fazendeiros, de comida, de espaço, mas ele também tá prometendo uma complexa e profunda ferramenta de combates em larga escala, ou seja, a guerra com vários soldados, né? Então, se você treinar seus soldados, colocar eles pra batalharem, e ampliar aí a sua cidade, né? O seu vilarejo aí, enfim. Parece ser muito interessante visualmente, a apresentação do jogo é muito legal, pra quem gosta de jogos nesse estilo, realmente tá parecendo que é um prato cheio. Ele é da Hooded Horse, que tem bastante experiência nesse tipo de jogo, e eu acho realmente que vai ser bem legal. Dá pra ver aí que dá pra escolher umas tecnologias diferentes, né? Coisa boa. Eu não sei, galera de RTS, jogos assim, simuladores de construção de cidade e tal, vocês me seguem ainda? Eu tinha bastante gente que assistia Cities comigo, né? Não sei se vocês ainda estão aí. Empires, bastante gente também. Quero saber aí, o que vocês acharam? Parece legal demais, né, mano? Olha o visual do jogo. Eu sei que é isso que vocês estão esperando aqui nesse vídeo, né? Stellar Blade, obviamente, que vai ter a cobertura aqui no canal. O jogo tem envolto em várias questões, né? Em uma batalha cultural absurda e tudo mais. O ponto é que tem uma demo já disponível pro PlayStation 5. Eu joguei, e o negócio é que o jogo realmente é bastante interessante no sentido de gameplay mesmo. O combate é bem fluido, o universo criado parece ser bem legal. Eu fiz um vídeo com todas as minhas impressões da demo lá no YouTube, se vocês quiserem ver. Mas, pô, super recomendo. E é um jogo, com certeza, eu vou cobrir aqui, né? A gente teve uma demonstração ali que dura mais ou menos uma horinha, mas vai ter o jogo final. E aí, no jogo final, vai ser bem legal a gente realmente ficar imerso nisso aí, né? Acho que é o grande jogo desse mês aí, pelo menos em questão de popularidade, né? Mas, realmente, eu acho que é um jogo que promete ser bem interessante. Conforme eu for jogando, se eu gostar do jogo, obviamente que eu trago uma cobertura completa dele. Mas, eu preciso jogar antes. Uma hora ainda é muito pouco pra poder dizer qualquer coisa, né? Mas, enfim, eu particularmente achei bem interessante. Eu acho que, no geral, a gente deve curtir esse game aí no finalzinho de abril, que é a hora que realmente o negócio fica pesado. Porque, mano, tem mais coisa vindo aí, né? Eu tô ouvindo muito pouca gente falar de Sandland, mano. É um dos jogos que eu tô na minha maior expectativa esse mês. Ele saiu no dia 26 de abril, junto com Stellar Blade e Manor Lords. Ele é do Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Vocês vão perceber pelos traços, né? Inclusive, eu vi uma cartinha dele esses dias falando que ele pensou em toda a história, escreveu, planejou. E conforme ele foi ilustrar os tanques, né? Era muito complexo. Era muito difícil, né? A Akira Toriyama aí é um exemplo. Faleceu recentemente com uma grande perda. Aqui no Brasil, né? A pessoa de Dragon Ball a gente sentiu muito. E é um jogo que eu gosto, que eu tô muito na empolga, porque o visual parece excelente e a ideia parece muito boa, né? É um action RPG que vai misturar combate de veículos, tanques, mechas e coisas do estilo com também o combate ali, a build de RPG, o grind e tudo mais. O visual do jogo nem precisa falar, né? A Akira Toriyama. Coisa linda de se ver esse visual. Já tem uma demo disponível. O pessoal não gostou muito da demo, não. Eu não joguei, eu baixei aqui pra testar, mas com certeza vai ter a cobertura aqui no canal, porque esse é um jogo que eu tô bem apegadinho aí, né? Ainda mais com esse negócio do Akira Toriyama. Eu acho que é uma obra que a gente, no geral, vai todo mundo querer desfrutar, conhecer e saber o que mais. Esse eu também prometo bastante conteúdo nas minhas redes, tá bom? Mano, quem gosta de Metroidvania não vai poder deixar passar Tales of Kinzera. Zal. O jogo é feito, é todo moldado pela experiência de um ator, que é o Abubakar Salim, né? E a história vai falar sobre luto, sobre como o amor nos ajuda a superar a dor da perda, né? Então, vai envolver lendas e histórias da cultura africana. E o que me brilha nesse jogo é a fluidez da movimentação. Ele me lembra muito Ori. Eu amo Ori. Eu acho um jogo excepcional. E o Tales of Kinzera, ele passa essa vibe muito bem, né? Então, aparentemente o jogo tá sendo muito bem traduzido, tá sendo muito bem trabalhado artisticamente e ele é lançado com o selo EA Originals, né? E os Originals, como vocês sabem, tem Originals que já ganhou o jogo do ano, né? E tal. É o projeto de incentivo da EA que traz alguns jogos independentes e muito artísticos pra luz. E, cara, esse jogo é um dos que promete. Eu amei o Prince of Persia da Ubisoft. E eu tô sentindo uma vibe ainda melhor no Tales of Kinzera. Esse é um jogo com certeza eu vou jogar, né? Não necessariamente eu vou cobrir, mas, cara, com certeza eu vou jogar porque esse jogo está surreal. Tá muito lindo, mano. É óbvio que, às vezes, do nada, brota um jogo maluco, a gente acaba mergulhando, conhecendo. Mas e aí? O que você achou da minha listinha de jogos? Todos que eu mostrei aqui eu tenho planos de cobrir, pelo menos um vídeo. Então, se o feedback for legal, a gente traz mais. mas me conta aí o que você achou desses jogos e é óbvio que todos eles eu vou jogar, né? Então, se tiver alguma coisa interessante, se eu conseguir review e tudo mais, pode contar que vai ter conteúdo aqui pra vocês. Certo? Se você gostou, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e, ó, só avisar, o Projeto Atlas está indo numa fase nova, é o meu podcast com o Panetone e com o Lux Salamander. A gente está aplicando novos temas, um esqueminha de cortes também pra você que não tem tempo de ouvir o podcast inteiro. Aqui no YouTube foi o meu WhatsApp, relaxa, mas também não deixe de seguir o Projeto Atlas, está tanto aqui no YouTube quanto lá nas redes de podcast, né? Spotify, por exemplo, está voando e aí é um jeito de a gente sempre se manter conversando e dialogando sobre os jogos, sobre tudo que está acontecendo no mundo dos games este mês. É isso, muito obrigado, não esquece seu like, tamo junto, um beijo, até a próxima e tchau.